É uma oportunidade boa de trabalhar com as coisinhas mínimas, né? Porque eu recebi do Senhor o que também nos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graça, o partiu e disse, Tomai, comei, isso é meu corpo que é partido por vós, fazei em memória de mim. Semelhantemente também, depois de se ar, tomou o cálice, dizendo, Esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que é bebê, dizem em memória de mim. Porque todas as vezes que é bebê, diz, comendo esse pão, e bebendo esse cálice, Anunciar é a glória do Senhor até que venha. Amém? Até que pagou a glória do Senhor. Glória a Deus. Ó, nós, de Bíblia aberta, os irmãos também, lemos aqui que não é o ritual, mas é a ordenância. A santa ceia do Senhor. Amém. Eu olho aqui, consigo perceber, amém. Eu olho aqui, mas eu consigo matar. Amém, eu olho aqui consigo, pelos olhos da fé, e da glória. Amém. Amém, eu vejo fogo. Aleluia. Eu vejo lambareda. Oi, irmão. Glória a Deus. Você... Amém, eu olho e vou ter para a igreja minha, amada, noiva. Irmão, cidade de contagem, que está sendo impactada, porque você é salvo por Jesus. Você recebe essa palavra? Amém. Amém. Pode pagar financeiramente, mas há um guardadão aguardando a glória. Você é um milagre na santa ceia do Senhor. Amém. Entrando na santa ceia do Senhor, nessa noite. Irmãos, estruturar espiritualmente é participar da santa ceia. Você já aceitou o Jesus? Você já desceu as águas nos batizos? Sim. Então você tem direito de participar da santa ceia do Senhor. Se você aceitou o Jesus e não batizou, nos procure. E nós iremos dar o curso do batizos, para você descer as águas no batizos e participar da santa ceia do Senhor. Porque é um alimento espiritual. O alimento espiritual, irmão, se chama santa ceia do Senhor. Para o nosso corpo físico, é os alimentos do dia a dia, né? Mas para a nossa alma, para o Espírito, é a santa ceia do Senhor. Eu ainda continuo ouvindo, irmão, para a glória do Senhor. Deus te chamando, nessa semana, e te levando em lugares espinhosos, cheio de cascavel, cheio de escorpião, cheio de lã. E você passando, e o nosso Espírito Santo de Deus, quando você confisar esse cascavel, longe do Senhor te pegar e te soltar para lá. Pisa não. Ele é meu. Esse aí é meu, esse aí é minha. Não ofende, não, porque eu estou levando ele em um lugar especial, em uma grande obra. E eu vou para um milagre naquele lugar. Ele precisa chegar lá. Eu continuo vendo aqui a igreja nessa posição, nessa igreja. Quando os irmãos, eu terminar de orar, os irmãos podem apresentar aqui na frente. e pegar os elementos, nós vamos participar da santa ceia. Pai, nesse momento nós apresentamos ao Senhor, Pai, os elementos da santa ceia. O pão, o Senhor, representando o corpo de Cristo. O suco, Pai, representando o sangue de Jesus. A igreja faz o favor. A igreja faz o favor. Pode receber em nome de Jesus. Pode chegar na frente, recebendo em nome do Senhor. E vamos estar participando da ceia do Senhor. Enquanto você vem recebendo, eu estou falando mais baixo, para a glória do Senhor. Você pegando esses elementos, para consagrar. Examina-se, pois, homem a si mesmo. Versículo 28, né? Primeira carta dos Coríntios, homem a si mesmo. Examine-se, pois, homem a si mesmo. Toma desse pão e beba desse caro. Pode examinar, pedir perdão. Apresenta ao Senhor. Não tem ninguém que quer dito de participar. Somos dito porque a nossa dificuldade é Jesus. Quem perdoa é Jesus, homem. Quem opera é Jesus. Por nós mesmos. Não tínhamos direito, mas Jesus é o nosso advogado. Primeira João, capítulo 2, versículo 2. Meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo. Para que não pegueis. Mas se para mim de alguém pecar, temos onde cobrar a gente dele. Jesus Cristo. Ele que perdoa, ele que é o advogado. Amém? Glória a Deus. Vem participando com alegria. Se você está aqui nessa noite, não deixe. Se você está em condições de participar nessa nação, não deixe participar por causa de pecados. Pastor, eu não vou participar não, porque eu estou em pecados. Não. Em pecados, né? Porque pecado no singular é original e anual. Pecado é para nós. No plural, né? Então, não pense assim. Pastor, eu estou participando porque eu estou em pecados. Mas nessa noite, Jesus está aqui para pegar os nossos pecados. Ele está convertendo do sangue de Jesus. Eu também estarei recebendo o nome do Senhor, para todos nós participamos. Pra o quê? Obrigado, Senhor. Boa adeus. Boa adeus. Perry. Obrigado, pai. Amém. P protesting. Lá, ele, Glória a Deus. E vamos nosaudi receber? Görette. as mãos. Não sou a festa, festa, se chama Santa Céu, Senhor. Eu continuo vendo, irmão, a igreja saindo daqui, paquitando a cidade de contagem. Aleluia. Pelo poder que é do nome de Jesus. Aqui, irmãos, agora, Senhor, quem puder, né, faz fazer assim, passa por aí, você não puder, né? Não é um privilégio? Eu louvo a Deus, irmão. E eu desço agora do altar, espiritualmente falando, irmão, desse público aqui, irmão, eu desço, porque o altar é só eu, o altar é você. Mas eu desço aqui nessa noite e peço para toda a igreja nessa noite. Vocês me perdoem o nome de Jesus, irmão? Porque eu sou um só, vocês são muitos, né? Uma igreja. Então, eu sou mais para eu pensar, é claro. Mas nessa noite, antes de participar de Santa Ceia, irmão, com o ministro da Palavra, eu coloco aqui no sangue de Jesus, pedindo toda a igreja, olha a igreja, me perdoe, irmão, de Jesus, eu te ofendiço, eu te maltratei, eu te mamoei. Você me perdoa, irmão, de Jesus? E você também, falando da salmadeira, sabe, irmão, aí, você já respondeu, eu te perdoo, pastor Machado. Porque a Bíblia sagrada diz que devemos perdoar. Irmão, você quer ser curado? Pastor, nós já sei que ser curado, quero. Então, perdoa. O perdão é a maior cura que tem, o meu perdão. Qual que é a hora de perdoar? Agora. Então, eu, como ministro da Palavra, eu peço a toda a igreja, Jesus Cristo, eu peço o teu sangue, eu peço perdão da igreja nessa noite. Vamos participar igualmente da Santa Ceia do Senhor? Com alegria? Primeiro, você, pastor, participado do pão que é o corpo de Cristo. fomem-nos quando em nome de Jesus. Pronto. Igualmente, o progredor do sangue de Jesus, uma vez perdoado, participa também, tomando assim, simbolizando o sangue de Jesus. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Nós estamos aqui nessa noite em adoração do Senhor. As autoridades máximas da cidade de Contais se encontram aqui dentro. Com toda humildade e respeito, que essa autoridade vem do Senhor na vida e na sua vida. Não é autoridade humana, não é autoridade espiritual. que o nosso Senhor Jesus Cristo faça parabéns nos nossos corações. Amém. 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 Amém.